Todo mundo na área esperando o cruzamento. Ele vai se escandando, temperou. Pra Jorge, no chão, olha que chás, cutuca que dá e deu! Gol da ponte no Morumbi! Um jogo bem transado, lance bonito, ensaiado, burilado pelo meio. Faz a festa o comandante de ataque Jorge Campos, 1x0 para a ponte contra o São Paulo, Chico. Num lance sem dúvida nenhuma, muito bem feito. Do São Paulo, a gostosa melodia do futebol para incentivar o seu time aqui no Morumbi. Bezerra colocá-lo no meio, afasta a zaga, Getúlio, bateu, desviado a bola para o São Paulo. Gol do São Paulo! Roda o placar o seu moço! Valeu, valeu o incentivo da plateia tricolor. Acendendo o estopim do ânimo do São Paulo. Nesta fase complementar. A bola chutada por Getúlio, bateu, desviou no zagueiro e tirou completamente Carlos da jogada. Um bala no São Paulo, um bala bom de Chico. Exatamente, no chute violentíssimo da zagueira direita, Getúlio. Quando o São Paulo mais precisava do gol. Getúlio!